O corte já vai começar, mas uma dica rapidinho da Poderesportes.bete, fazendo o seu depósito aí, o primeiro, você fica com 30% em bônus no valor que você colocou, beleza? Então, não perca essa oportunidade, o QR Code da Poderesportes tá aqui no canto da tela durante o corte, valeu. Não passava aqui o campeonato espanhol, passava só o campeonato italiano na Band, o campeonato espanhol ninguém assistia, ninguém conhecia. Falava-se do Real Madrid, mas você não assistia, não tinha acesso, né? É legal porque nesse momento do São Paulo, a gente já tinha enfrentado o Real Madrid e o Barcelona no Ramon Carranza, Tereza Herrera, torneio que a gente ia na Espanha. Excursão. Pra fazer excursão e a gente já tinha enfrentado, então a gente já tinha mais ou menos uma ideia e ao mesmo tempo que a final da Champions a gente tinha visto que o Barcelona foi campeão. Em cima do Estrela Vermelha, eu acho. Exatamente, a gente tinha visto o gol do Kuma de falta. Então a gente tinha assistido o jogo, a gente tinha uma ideia do que a gente ia enfrentar, mas na semana que a gente chega, nós chegamos 10 dias no Japão pra se adaptar, fazer alguma coisa, entrar nos horários e tudo mais que tinha. Na semana o Teleconsegue um vídeo e leva a gente num quarto do hotel, não era nem numa sala, num salão, né? Quarto. Todo mundo. Chamou a galera lá. Vinte caras lá dentro do quarto? Tinha mais de vinte, cara. Tinha mais de vinte. Fácil. E sentou um em cima, sentou na cadeira, sentou... Todo mundo no chão. Claro, todo mundo e... O Tele falava, vocês estão vendo que vocês vão enfrentar? Não temos chance pra erro. Nós não temos limite zero. Não podemos errar. Não podemos errar. Exatamente o que aconteceu no jogo. Nós fomos muito acertivos no jogo. A gente foi muito acertivo. Inclusive a falta do Raí, né, Pintado? Que entra no lugar... O Jiménez já me contou aqui que o Raí treinava essa falta aí e nunca tinha acertado. Acertou lá. Porque a hora que ele foi bater aquela falta, ele tava vendo o jogo, que acho que ele não foi pra esse. Ele falou, é, não vou nem olhar pra ele. É verdade. Entrou na furquilha. Ele nunca tinha acertado na falta dessa. Mas quando é pra ser, tem que ser, não adianta, velho. E você pegar os gols do Raí em 92... Não, mas um ele faz com o Pinto. Fez gol de bicicleta, eu não presto muita atenção nisso. Você vê, aquela viradinha do Miller que ele joga, ele fura. Não, mas é o que eu falei, pega os gols do Raí em 92. Ele fez gol de bicicleta, gol de canela, gol de cabeça, gol de peito. Gol, você falou aí que eu não sei o que é. Ele fez gol de tudo, cara. Fez gol de tudo, de calcanhar. Só não tinha feito um gol de falta. Incrível. No último jogo do ano, no gol, no jogo mais importante do ano, da história de São Paulo. Que golaço, hein? E nós treinamos isso, cara. E a gente treinou essa falta. Tanto que o Zubizarreta nem se mexeu, né? Não. Ele só ficou... Mas nem se ele se mexesse. Não tinha jeito, não tinha. Colocasse três Zubizarreta, não chegava. Não chegava. Não, não tinha como. Não tinha como. Qual que era a importância do Raí no bastidor desse time aí? Porque o Raí me parece ser um cara... Não conheço muito ele assim. Parece ser um cara meio calado, né? Bastante, cara. Na dele. Não sei se ele exercia uma função muito de líder. Ou se ficava mais com você, com o Cafu. Porque são características, né? A liderança, ela tem características. Alguns são líderes porque... Pô, vamos lá, eu grito. E a imposição, né? A parte emocional, vamos falar assim. Tem o líder técnico, né? Que o Raí era um desses caras. O Raí é um cara que, tecnicamente, estava fazendo a diferença para a gente. Tem o líder de grana, que é o cara que ganha mais. E o Raí era os dois. O cara ganhava bem e era, tecnicamente, no momento, embora o Miller estivesse fazendo a diferença também, mas eram os caras. E essa parte, essa liderança, pô, de cutucar os caras, de motivar e tudo mais, era eu, o Ronaldão, né? A gente tinha essa chance de fazer isso também. E juntou, e as coisas eram muito... Deu muito certo, cara. Muito certo. Encaixou demais, né? Pô, baita título. O São Paulo despertou esse negócio do Mundial que estava meio adormecido no Brasil. É, mas ninguém estava nem aí, né? Desde o Grêmio, assim. A Libertadores, cara. É, estava meio adormecido isso. A Libertadores foi algo que o time brasileiro, os clubes brasileiros começam a... Opa, você está meio a dar dinheiro, cara. Dar dinheiro, dar visibilidade. Principalmente se você ganhar, porque parece fácil, né? Ah, mas o São Paulo não está maluco. Difícil pra caramba. Não, o São Paulo ganhou, também quer ganhar. Eu também quero ser campeão do mundo, quero parar São Paulo, quero parar o Brasil, quero ver os caras me assistirem de madrugada no Japão. Então, todo mundo achou que dava, cara. 93, você sai? Eu ganhei a segunda a Libertadores, eu fui bicampeão da Libertadores. Em cima da Universidade do Chile, né? Católica. Vocês meteram 5x1 no primeiro jogo. Mas aquele time estava muito melhor. Sensacional, é time máximo. Se 92 era bom, 93 era muito melhor. Muito, muito melhor. Porque subiam a galera também, né? Acabou chegando, né? Alguns jovens, alguns saíram, o Raiz saiu. Eu saí pro final, pro final do Mundial. Mas a Libertadores estava... A gente estava voando. E por que você saiu depois da Libertadores? Porque eu fui vendido. O Raiz sai primeiro. O Raiz sai em agosto. Eu saio em setembro. Tô pertinho do Mundial, você saiu. Então, cara, era uma dúvida que eu tinha. Eu estava no quarto, em Jerez e La Fronteira, na Espanha, com o Toninho Cereza, que chega a proposta do... O Toninho Cereza chega pra esse time, cara. Nossa, eu jogava demais também. O Cereza, você fez a dupla de volante com ele, né? Como é que foi isso, cara? Puta, ainda bem que você lembrou. Meu ídolo, meu ídolo. O Toninho Cereza. E davam a carreira dele com uma acabada. Ele tinha uns 38 anos já e estava comendo a bola. Cara, impressionante. Qualidade técnica do Toninho Cereza é algo... Animal. Eu vi pouquíssimos, cara. Não consigo falar cinco pra você. Com essa qualidade técnica de dominar, passar com a direita, passar com a esquerda, se posicionar. O que a gente chama hoje de estar bem perfilado, estar bem posicionado, o gesto técnico, né? O Toninho já tinha, naturalmente. Puta, cara. Ele se sente muito injustiçado por causa daquela crítica da Copa de 82? Não, cara, eu nunca falei sobre isso com ele. Nunca, nunca. Eu nunca... Eu não percebi. O Cereza é tão do bem, cara. Ele é um cara tão do bem. Primeiro, não tem tristeza com ele, cara. Nunca, em nenhum momento. Ele é um cara tão do bem que ele... Ou ele construiu essa capa de não ser atingido por isso, cara. E eu acho uma puta injustiça. Não tem nada a ver o que falam por aí. Que ele vira aquela bola rasteira no meio. Nada a ver, cara. Pô, claro que eu toco a bola com uma seleção daquela. Quem estava no meio campo? É, acho que ele estava tocando a bola para o Falcão. Falcão. Zico, Falcão. Você é louco. É quem estava no meio, cara. E o Telê estava lá também, por sinal. É, é o Telê, cara. Como que ele... Esse lance das duas Copas, ele tinha isso engasgado? É, o Telê já era... Talvez a rabugentice dele era... É, cara, rabugento. Não tinha... Era bom dia e boa tarde, mas nada. O Muricy pegou esse jeitão dele, né? Pegou um pouco. É, cara, parece um pouco. Mas o Telê tinha isso por causa das Copas? A gente percebia que o Telê nunca tinha ganho um título internacional. O primeiro título internacional do Telê foi a Libertadores, de 92. E a gente percebia o peso, né? Ah, pé frio. E foi no pênalti, né? Isso aí era um meme da época na televisão, né? Ele era pé frio, pé frio. Porque a seleção de 82 era magnífica, né? A de 86 um pouco menos, mas boa ainda, né? E aí ele não conseguiu ganhar uma Copa, né? Claro, pra ele... A gente sentia que tinha um peso, sim. Não que ele demonstrasse, que ele falasse. Mas a gente percebia que sentia. Tanto é que depois da final do Libertadores, depois da final do Mundial de 92, ele... Ele virou um outro cara, mas... Não, muito também não. Muito também não. Boa, chato. 95% rabugento só. Mas é legal que todo mundo que ouviu o Telê, hoje tem uma vida mais tranquila. Que legal.